Fala galera do canal Loginplays, hoje vamos aqui para gravar esse vídeo de hoje galera Nós vamos jogar aqui sobre surfers tá, sobre surfers Eita quase derrubou o meu mesmo, ta brincando é pra surfers, mas tudo bem Galera eu já tinha tentado gravar esse vídeo e não consegui então vou tentar gravar de novo É um vídeo épico galera, eu ia esperar mais pra fazer ele por causa que eu ia esperar acabar a atualização do México 2019 Mas galera, não dá pra esperar galera, é muita novidade que tem então Primeira novidade não tão importante assim, é que eu tenho, ah, só esse personagem, tá, muito fácil E essa prancha aqui, e essa daqui, e essa daqui, e essa daqui, só falta essa do Kaku pra conseguir dar essa atualização, tá Então galera, mas não é isso que eu quero mostrar pra vocês, tá Eu vou deixar pro final do vídeo galera, no final do vídeo Enquanto esse jeito vai jogar um pouco, pra tentar conseguir aquela prancha de Kaku Eu vou tentar conseguir no mínimo, ó, de no mínimo 35 mil anos, tá Tô quase, então não vai ser tão problema Eu não sei se eu tô falando alguma coisa que seja possível Porque eu acho que... Ó, a mochila com foguetes Tá 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 muito show a surpresa que tem pra falar pra vocês, tá galera Vocês vão avar, eu acho Pum 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 Eu vou fazer escolher, não sei por que Eu fiz pelo primeiro vez, é difícil Vai saber por que? Vai saber Vai saber Opa a caixa misteriosa papai uau vai dar ai meu deus ok temos uma caixinha para abrir aqui deixa eu ver os que podem ver que eu só me esqueço nossa hoje um dia também se eu ganhasse uma mega bolada cara imagina 200 milagros cara se eu ganhasse imagina vem mesmo ah vem uma coisa muito ruim porque eu não gosto desse esse último dia que eu não gosto ele gosta do Star Trade eu gosto muito pretinho mesmo eu não gosto por isso que eu nem me importo em duplicar esses itens ai tá e bom eu acho que foi por muita besteira que eu perdi aquela última corrida né galera vocês não acham deixa eu olhar o vídeo que aconteceu o bug do seu best... uuuu o cara já tá ouvindo muito já olharam o bug que aconteceu no Super Surface recentemente no penúltimo vídeo acho que foi de ontem vai lá ver galera é um brinque sinistro cara eu até já vi no canal de cara do cara que ele mostra o bug do Super Surface dos inscritos e o inscrito mandou pra ele no twitter quem quiser saber ele joga um monte de jogos você só usa a F tá bom e ele faz bastante ele ele faz um monte de live tá no Super Surface e ele faz muito menos do no YouTube do que no Mixer acho que ele faz live legal Mixer eu gosto eu não tenho Mixer mas eu acho que vai ser um compartilhamento galera o multiplicador de pontos tá aqui tá eu acabei consegui o o o personagem isso daqui que dá ei fiquei preso agora eu odeio quando isso acontece eu acabei comprei o personagem que dá os de Halloween agora estão dando mais vezes cinco né então tá ó tá crescendo aí ó vocês viram é viram é para quem não sabe o dia que vem quiser ver a ver não dá tempo de fazer essas coisas eu vou tentar ativar esse corpo aqui é já tava ativado né tá aqui né estranho que eu não achava é que ele fez os 20 tá vamos jogar aqui olha ele subindo aqui ó e aí chega a travar até tá ok eu sei que trava no caso que é é uma coisa que tá é aquele coisa que fez aquela fusão que que eu acho que eu tenho que ter que esquecer exibir para por outro tempo ah não eu não vou pegar seu eu prefiro caixa eu prefiro caixa só que eu me enganar que eu vou pegar que ele ia perder uma caixa eu não sou um morro você vem que acha que eu pedi o tecido até melhor não acho que não mesmo é não que os poderes que é o poder que vem naquele sol para essa corrida né então e quem vem essa parte eu acho mais difícil de jogar comenta vocês que eu soube que eu fiz qual parte vocês acham mais difícil tá dificicíssimo a folha o tempo de vídeo perdi não dá para fazer outra coisa não soube ser eu acho que eu vou dobrar tá já vou então galera já comei de novo no choque e tá bom galera eu sei que eu sei que posso deixar vocês agora na boca mas hoje eu vou tentar muito ai que a gente tem que ir aqui no amor amor e garceio a gente tá chegando perto do meu aniversário tá galera ok não tá tão perto sim o dia que eu fiz o aniversário talvez eu faça especial para vocês ok tipo eu já tô pensando galera em mandar um mapa para o jess tá que é meio que o meu preferido Eu já criei o mapa, só que eu não sei, porque eu achei muito curto, era de bug, só que eu não tinha, tipo, eu não conhecia muito bug para a versão que eu usei, então, eu não sei, mas aí eu ia fazer tutorial de como ganhar, tá, também, eu ia fazer assim, ó, eu ia, ó, eu falava binóculos, eu era criança, eu jogava com criancinha, aí, agora eu falo binóculos também, mas é mochila e fogueto, cara, mochila e fogueto, eu já sabia ler, eu pedi ler com 3 anos, juro por Deus, não, eu tinha menos, até 2 anos e meio, juro por Deus, é, um pouquinho mais, né, não, ninguém sabe, eu pedi ler, eu escrevi muito cedo, eu não, era o bebê que riscava com 2 anos e meio, tá, Não sei se 2 anos e meio é bebê, eu sei que 2 anos é, mas, não sei se meio é, pra mim, não, pra mim, não, nunca parei pra pensar, mas acho que não, tá, galera, E vocês, galera, já sabem ler alguma coisa, fluentemente, vocês já sabem ler, tipo, fácil, assim, né, digamos assim, e eu fui tentar ver o meu recorde, Eu fui olhar pra esse canto aqui, é, perdi, fui mega bolada, bolada, eu quero bolada, O que que fiz isso, galera, sou louco mesmo, meu canal, que devia se chamar o louco de cabeça, não o do Gabriel, meu, 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 eu tenho demência mesmo, tá, vamos jogar, porque, Falar que você tem demência, cara, falar que você tem demência, é demência mesmo, hehehe, Depois tem que ficar com quantos maridos que eu tô, que eu nem vi, pra falar, eu nem pensei que eu só, facilita, eu já passei dos 35 mil, eu nem vi, não, com certeza não, galera, com certeza não, ou será que passei, não, galera, Acho que não, se, dependendo das caixas misteriosas, talvez sim, talvez, e isso é, talvez, né, galera, então, galera, vocês viram aquele bug, galera, A câmera ficou só, aqui, ó, só nos, tem ele mais esquerdo, cara, isso é muito bugado, velho, muito bugado, mano, é por causa que eu tava fazendo, no fim do pause, Eu usei na hora certa, pra acontecer um bug, não, foi muito bugado, muito bugado, usei na hora certa, velho, agora eu tô vendo, vocês viram, galera, porque que tinha, não, aqui, Aqui é aquela coisa que eu pulei, tava bugado, vocês viram, galera, tinha moeda, tipo, pulando de moeda, como se fosse quando tu rola, só que não tinha jeito de rolar, igual esse que eu acabei de pular, Não sei, eu não entendi, cara, eu tô vendo coisa, acho que não, galera, acho que tava bugado, mas também, versão nova, é, versão, é, se vocês quiserem ver o canal do Marcel Souza F, cara, Tem, tem, uma playlist, eu, eu acho que tem mais que 300 opções, posso ter enganado, faz tempo que eu não olho, é, eu sou mais surfer, gente, só nos lives, agora eu tô olhando, Mas, eu tô olhando, outros jogos, então eu não me abandonei, né, porque eu fico abandonando os canais, às vezes, e depois volto, eu não me abandonei, né, mas fica tranquilo, Porque eu não me abandonei, o canal é muito fácil, tá, ai, 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 meu Deus, quanto que eu vou perder, bom, isso eu devia, tô falando com trás, né, Por que que eu não, ahn, é bom que eu não, peraí, eu tentei pular, não deu certo, como assim, cara, eu tenho 35, eu dei o mesmo, cara, ai, ai, caraca, mano, já dá pra mostrar surpresa, galera, vocês estão preparados, galera, eu não vou mostrar surpresa em si, quem mais vai saber, galera, Ahn, peraí, não acabou o vídeo, né, ahn, não, não sei o que tivesse coisa, eu tinha medo que tivesse acabado o vídeo, ahn, não, não acabou, só travou aqui, Desculpa, por essa, eu juro por Deus, meu coração tremeu por um momento, galera, eu tô na Liga de Diamante, tá, ai, deu pra ver, velho, quem sabe, pra quem não sabe, Eu acho, né, que a Liga de Diamante é só pra quem tem mais que um milhão, eu tava em terceiro lugar do Cidadão, tá, me passaram, foram no ano pra, ahn, não sei não, eu tava em terceiro lugar, galera, sim, Olha no ponto, são um milhão, mais que um milhão e duzentos mil, cara, ah, velho, bugou de novo, peraí, não bugou, tá, deixa, galera, mais que um milhão, Um milhão, eu fiquei orgulhoso, quando eu não fiz nem os quinhentos mil, galera, mais um milhão é muito, galera, pra quem tem múltiplo Cidadão x 15, que é o que eu tava na época que eu ainda não tinha comprado esse personagem, cara, pra quem, múltiplo Cidadão é metade, no máximo, na verdade, a gente tinha feito o dobro recorde, ahn, cara, por isso que, galera, eu sei que vocês iam descobrir, sabe por que, galera, vocês viram os reforços, ó, tinham acabado tudo, e galera, eu ganhei por causa das vantagens, eu não sabia como funcionavam as vantagens, e aí eu deixei quieto, eu não tinha naquele vídeo, e aí eu deixei quieto, não precisava, porque eu sei, né, galera, é muito bom, você vai voando por um tempão, quando mais você ativa, mais vai, e no final tem poder, você pode escolher, tem chave, caixa, e os poderes normais pro jogo, galera, foi muito bom isso daí, galera, eu amei as vantagens, ó, quer ver, ó, aí, ó, aí, ó, aí eu só se produzo, galera, só repara isso, caraca, meu, brother, eu tentei fazer uma foto só menor, que aquela, só pra ficar na língua de, numa língua melhor, porque eu tava dando bronze, né, cara, é, tem um cara com 2 milhão, impossível, cara, impossível, tá, impossível sim, não, 20 mil, ah, tá, 2 milhão sim, eu li rápido, eu vi, nossa, cara, 20 milhão, tá, seria exagero, né, aí, ele seria hacker, né, mas, cara, o meu, pra mim, já tá ótimo, no caso, que um bom anticuplicador dele, com certeza, tá, aqui, tá, ah, 30, porque senão é hacker mesmo, galera, galera, olha, olha, essa carinha aí, dela, da, olha, das duplas infinitas, e da, pra quem não sabe, não, muita pontuação, muito mais alta, galera, vou comprar aqui umas caixinhas, ver o que que vem, se vier a moeda no pico, tá, é, não vem, vou deixar aqui, é, isso daí não vale muito a pena, bom, eu fiz, eu ganhei moeda, mas, agora, que eu tô com o meu dinheiro, não preciso, aqui, 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 ah, velho, bolada, né, é terço hoje, nem tinha reparado, hoje é terço formidável, eu gosto de quando vem, galera, gosto de quando vem, aquelas caixas, super caixas misteriosas do batom, então, é isso, galera, eu amei esse vídeo aqui, eu pude fazer um vídeo bom, ah, já vai acabar o vídeo daqui a pouco, então, ah, não, eu não tava, não, tá, mas, galera, é isso, deixa eu lá, inscreve no canal do Gabriel, o que é o louco da cabeça, é o Gabriel, com o 7Gamer, pega o Gabriel 3, com o underline, tá, que é o amigo que eu conheci, tá, do Roblox, e, galera, então, é isso, galera, inscreve em Tomaston também, deixa eu lá, aqui, nos todos os vídeos meus, vídeos do Gabriel, Tomaston, pega o Gabriel, então, é isso, galera, continuem se inscrevendo, divulguem o canal, pra ficar sensacional, nossa, eu tô olhando pra esse cloro, que eu tô de novo, aqui, eu vou deixar aqui, eu sempre aqui do meu lado, quando eu ganho, eu tô gravando um vídeo, tá, eu não me entendeu, mas, então, é isso, galera, tá, galera, servindo o vídeo com 35.7K, de coins, moedas, então, é isso, galera, no próximo vídeo, talvez, não tenho certeza, mas, talvez, galera, eu vou tentar fazer alguns prêmios, aqui, como, como, deixa eu achar aqui, deixa eu ver, acho aqui, acho que eu tô, ah, esse contando, mas, é, é, bom, galera, esse daí é, 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 aqui, e, esse, e, esse aqui, enfim, é, difícil, mas, talvez, se, eu bode fazer, também, se, eu bode, e eu tava achando que é então tchau falou e foi que você está assistindo eu só quero desligar esse negócio tchau falou e foi